Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia BN Cartoso é o brabo da puta Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como o ar Eu vou chocar tua briceta, te deixar o pegante Eu vou apagar, você vai tá suado Eu vou cair de boa, não vou cair de boa Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como o ar Eu vou chocar tua briceta, te deixar o pegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suado Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar teu cabelo, fazer como o ar Eu vou chocar tua briceta, te deixar o pegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suado Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltar no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer putaria Eu vou puxar teu cabelo, fazer como o ar Eu vou chocar tua briceta, te deixar o pegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suado Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar Eu vou cair de boa, não sou jantar, molhar